João Carlos Martins, o piano como destino. Essa casa teve um significado incrível, porque meu pai queria que isso aqui fosse uma espécie de um templo da música. Na infância, o menino prodígio. Eu lembro que toda a minha formação saiu daqui para o mundo. Na juventude, um gênio na interpretação. Piano tem que ser feito com perfeccionismo e emoção. O pianista que conquistou plateias no Brasil e no mundo. Aí eu estou dormindo às três da madrugada, eu tenho um sonho com Eleazar Carvalho. Ele fala, João, vai estudar a regência. No final da minha vida, eu vou falar a frase do testamento de Beethoven. Eu sei que eu fui um artista. Documentário sobre a vida e a carreira de João Carlos Martins. O piano como destino. O piano como destino O piano como destino. Obrigado.